Instagram em breve terá novidades para os usuários que querem reconhecer o conteúdo das pessoas que eles seguem. Instagram está preparando várias novidades para os usuários. Uma delas, há alguns dias, foi poder repostar os Reels e uma nova ferramenta está sendo preparada, que vai permitir que os usuários possam mandar presentes para as pessoas que eles seguem. Os criadores preferidos dos usuários poderão ser presenteados tanto nos Reels como também nas transmissões ao vivo. Ferramenta que já existe no TikTok e agora está chegando no Instagram. Mostra o quanto o Instagram está valorizando os criadores de conteúdo na plataforma. A ferramenta ainda não foi liberada, mas está sendo preparada. De acordo com o vazamento na internet, podemos ver como será a nova ferramenta do Instagram. Essa foi a notícia de hoje aqui no canal Tecnodroid. Espero que você tenha curtido. Eu vou ficando por aqui. Dá o like, se inscreve e ativa as notificações do Tecnodroid. Até a próxima!